Prefeito de Vargem Grande Paulista e presidente do COS, Josué Ramos, fala à Conectv. O prefeito falou sobre as ações deste ano de 2022 e também sobre os projetos para o próximo ano de 2023. O prefeito Josué Ramos recebeu a equipe da Conectv no Centro de Convivência do Idoso, após participar da entrega de certificados de alguns dos cursos de qualificação profissional que a Prefeitura oferece gratuitamente à população por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Queria primeiramente pedir para o senhor fazer um balanço deste ano de 2022, do seu mandato e dos avanços aqui na cidade de Vargem Grande Paulista. Bom dia, é um prazer estar recebendo a reportagem aqui do Conectv. É um prazer também compartilhar um pouco de tudo o que aconteceu em Vargem Grande neste ano. Um ano que infelizmente com a pandemia ainda, final de pandemia, mas nós temos que contemplar que estamos, se Deus quiser, saindo dessa fase. Vargem Grande avançou bastante, principalmente na área de mobilidade. Estamos entregando para a população muito em breve a via de acesso à Itapevi, que é a estrada ali às Alves da Costa. Vai dar mais mobilidade, as pessoas terão acesso até a linha de trem e metrô. A questão também das mobilidades internas, pavimentação, recap, diversas ruas, construção de nova unidade de saúde, uma nova escola. A cidade tem crescido em passos largos, avançamos bastante na área da educação também, em que pese pós-pandemia, mas nós tivemos um dos melhores índices do IDEB da nossa região. Então, estamos contentes e esperançosos que 2023 será um ano muito promissor para Vargem Grande Paulista. Estava ouvindo o senhor falar ali sobre a questão do transporte gratuito, que atrai empresas justamente pela questão da economia da passagem. Fala um pouquinho para o nosso telespectador dessa vantagem que Vargem Grande apresenta. Estamos há três anos com o tarifa zero de um de nossa cidade, tem gerado emprego, gerado renda, fazendo com que a população circule mais na cidade, gaste mais na cidade também, isso acaba gerando impostos, e atraindo novas empresas, porque com aquela economia, o que a empresa economiza com o Vale Transporte, ela acaba pagando aluguel, investindo mais na empresa e gerando emprego aqui na cidade. É um projeto que deu certo na área social, na área de mobilidade e geração de emprego e renda. Muito bem. E agora para 2023, quais são os projetos, as iniciativas que a Prefeitura deverá estar entregando à população? Estaremos entregando uma nova unidade de saúde, uma nova escola, estamos ampliando o Centro Novo de Vargem Grande Paulista, entregando um passo municipal também para a população, onde a cidade irá economizar bastante com a questão de locações de prédios públicos que nós alocamos hoje. Vamos deixar de pagar aluguel e ter a sede própria, novo passo municipal, local digno para receber não só a população, mas empresários, pessoas que queiram conhecer a cidade, vêm investir na cidade, terão toda essa opção. E também essa expansão do Centro Novo, devemos iniciar numa parceria público-privada com a construção de um hospital de Vargem Grande, que é o Hospital IES, que está vindo para Vargem Grande, irá construir, a Prefeitura irá fazer uma parceria da contratação de alguns serviços desse hospital para levar mais saúde para a nossa população de modo geral. Então tem muitas coisas que irão acontecer, como eu falei da geração de emprego e renda, novas empresas que estão vindo para cá, investimento na área de educação, saúde, mobilidade, estão esperançosos. Muito bem. O senhor assumiu agora a presidência do CIOeste, que é o consórcio aqui das cidades da região oeste. Fala um pouquinho sobre esse novo desafio. É um grande desafio. Quero agradecer a todos os prefeitos das 12 cidades que nos confiaram essa oportunidade de ser presidente desse importante consórcio, o maior consórcio do Brasil, um consórcio que tem um peso econômico grande, são mais de 3 milhões de pessoas que nós estaremos trabalhando em conjunto com todos os prefeitos. Os municípios têm suas dificuldades, os problemas não mudam de divisas, tem os limítrofes de município, mas os problemas são iguais. E a união dos prefeitos, principalmente agora, com o governador novo, com o presidente novo, essa união dos prefeitos, através do CIOeste, faremos um trabalho em conjunto com os novos governantes para que possamos pedir que cumpram aquilo que se comprometeram com a nossa região, que é importante. A região aqui é uma região com maior PIB, são 10% do PIB estadual, 3% do PIB nacional, então tem que ser olhada de forma diferenciada e nós vamos trabalhar junto aos governantes para que isso ocorra. Para encerrar, deixa uma mensagem de Natal para os nossos telespectadores. Eu quero desejar um abraço, desejar um feliz Natal para todas as famílias da nossa região, que Deus possa abençoar, concedendo saúde, paz, e um ano muito promissor. Temos que estar sempre pensando positivo que 2023 será um grande ano a todas as famílias da nossa região Oeste. Muito obrigado. De Vargem Grande Paulista, Jefferson Correia para a Conectv.